Minha esperança é que o Brasil respeita o governador das águas que cuida desse chão E a sua história, um tanto fica na memória, outro tanto no coração Respeita a sua história, respeita o homem que o homem tem moral Agora é Garibaldi, 1511 é deputado federal Respeita a sua história, respeita o homem que o homem tem moral Agora é Garibaldi, 1511 é deputado federal Foi deputado, prefeito, ministro, governou, senador e presidente do congresso nacional É Garibaldi, Garibaldi, que eu quero ser senhor, é 1511 deputado federal Respeita a sua história, respeita o homem que o homem tem moral Agora é Garibaldi, 1511 é deputado federal Respeita a sua história, respeita o homem que o homem tem moral Agora é Garibaldi, 1511 é deputado federal Garibaldi, deputado federal, é 1511 Respeite sua história e faça justiça Agora é Garibaldi, 1513 é deputado Frasca da福島 Minha Friando questi avó, ape wheel engangelo Minha Friando,bec!!